Olá, lidonas! Tudo bem? Comigo está tudo ótimo. Finalmente, voltei aqui, né, pra gravar um vídeo pra vocês. Primeiro de tudo, quero me desculpar por esse tanto de atraso de vídeos que eu não postei mais aqui no canal e dizer que eu tô gripada, que esse tempo aqui na Itália, gente, é uó. Uó, gente, pelo amor de Deus, você não sabe se chove, não sabe se faz frio, não sabe se é quente e não tem como você ficar doente, né, não sei como é que está aí no país que você mora, não sei como é que tá o clima, mas o clima aqui na Itália está muito, muito doido. Então, lidonas, o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas, mostrando algumas comprinhas que eu fiz durante esse período todinho. Quem não me segue no meu Instagram, gente, eu estou sempre lá no Instagram, sempre fazendo historinhas, sempre postando coisas pra vocês e já mostrei muitas, muitas comprinhas que eu mesma fiz, a Belzita aqui fez e já mostrei no Instagram. Algumas coisas aqui que eu vou mostrar aqui pra vocês são coisas que eu não mostrei ainda no Instagram. Então, desculpa primeiro pelo cenário aqui novo, né, estou gravando aqui no chão porque meu local onde que eu irei gravar pra vocês ainda não está pronto, então logo, logo, logo estará pronto. Agora, zoada do cachorro. Eu comprei e espero que vocês gostem. E se você gostar do vídeo, clique em gostei que é muito importante compartilhar o vídeo também. Se você não é inscrito no canal, se inscreve pra ficar ligadinha nos vídeos que eu posto toda semana que eu estou voltando a postar os vídeos. E peço desculpa de novo, novamente, pela minha ausência, gente. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos deixar de blá, blá, blá e vamos ao vídeo que é melhor. Então, eu fui pra uma feira aqui de beleza, que você que ama, como os prof, é uma feira muito grande que fica em Bolônia e eu comprei algumas coisas lá. O primeiro de tudo que eu comprei foi esse óleo aqui, óleo de argã, ele é puro. Olha, ele é desse jeito, desculpa aí as unhas, gente, mas vai assim mesmo. Eu comprei esse óleo aqui e eu estou usando muito no cabelo da minha filha, a pequena. Estou usando muito, 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 muito. E ele é muito, muito cheiroso, gente. Olha como é a consistência dele, ó. Ele é muito, muito, muito cheiroso mesmo. E ele deixa o cabelo super hidratado e ainda ele deixa um brilho maravilhoso. Estou passando aqui porque cabe no meu dedo, né? Não vamos estragar porque dinheiro não cai do céu. Eu comprei também esse secador da Parlux. Esse secador aqui, rosa. Eu estava doida pra mim, é dessa marca. Estava doida por um secador desse profissional, né? E até mesmo porque eu quero começar também a investir no meu trabalho, ou seja, fazer penteado. Então eu precisava de um secador mesmo profissional. Então eu gostei dele, ele é bem levezinho e ele é maravilhoso. Eu comprei ele sempre na feira de cosméticos aqui em Bolonha. Aqui na Itália. Comprei na Sephora esse cero aqui que eu já mostrei no Instagram. Se você me segue, com certeza você viu. Eu comprei esse cero aqui que ele, tanto ele é pra anti-age, né? Pra linhas de expressões. Quem tem rugas, vamos dizer assim, vamos ser bem diretas. Ele também, ele previne as rugas também. E ele dá aquele efeito lift, tipo botox. E deixa a pele muito, muito iluminada e hidratada. Eu estou ainda usando ele. Não posso dizer se ele é maravilhoso, se ele é isso e se aquilo. Porque eu estou começando a usar ele agora, tá bom? Mas ele deixa um aspecto bem luminoso sim na pele. Eu já percebi isso. Comprei também esse hidratante da Clinique. É um novo hidratante. Ele é muito, muito legeiro. Ou seja, muito leve. E ele hidrata bastante. E você compra esse gel, né? Esse gel aqui, que ele é transparente. E compra esse produto que vocês estão vendo aqui dentro. Que ele é laranjinho. Que ele tem que colocar aqui dentro. E você coloca. São dois produtos em um. E ele deixa a pele bem hidratada. Principalmente por verão. Ele não deixa pesado o seu rosto. E ele ilumina bastante também. Gente, eu estou nessa vibe de deixar a pele bem iluminada. Já que a gata aqui não é mais aquela jovem de 20 anos. Então eu preciso muito, muito, muito deixar a minha pele muito, muito hidratada. Agora vamos para a maquiagem. Gente, eu comprei. Não sei se eu mostrei para vocês no Instagram. Eu digo assim, porque é onde o site, é onde a minha rede social. Que eu frequento muito. Por isso, gente, vocês me seguem lá no meu Instagram. Eu comprei essa paleta linda, maravilhosa. Eu não comprei, gente. Na realidade, foi um presente. Mas eu vim aqui mostrar para vocês, certo? Porque vale a pena mostrar essas lindas, maravilhosas. Cores, babadeira. É tudo rosé. Então ela é linda da Umba Decay. Comprei essa paleta linda, maravilhosa da Umba, gente. Que paleta linda. Eu já usei, usei ela bem pouquinho, mas eu já usei. Ela é tudo, essa paleta, minha gente. Tudo. Olha que cores. Eu praticamente tenho todas as paletas da Huda, gente. Da Huda, Huda. Como vocês preferirem chamar. E essa paleta é veramente linda e maravilhosa. A pigmentação dela é perfeita. Eu vou pegar até essa corzinha aqui para vocês verem. Ó. Olha. Olha que cor, gente. Não, essa aqui não, pera. Essa. Olha. Essa é quase igual a essa, mas tem um tonzinho de dourado. Certo? Vou mostrar essa outra aqui. Olha que cor linda. Cor linda. Vou mostrar essa outra aqui. Olha, gente. Gente, é muito, 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 muito linda. Muito, muito, muito bem pigmentada. E eu amei. Arrasou. Arrasou. Outra paleta de sombras que eu comprei foi essa da Huda Decay também. Que ela é maravilhosa. Eu já usei. Gente, ela é assim. Ela é dessa maneira. Eu achei ela linda, com cores lindas, 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 lindas. Que dá para fazer tanto olho clássico, como olho vibrante, como olho para o dia. Gente, ela é linda. Todas as cores dela é maravilhosa. E comprei essa paleta na Primark. Gente, linda. Linda, 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 linda. Vocês não tem noção de como essa paleta é linda e maravilhosa. Eu já usei ela e já fiz o meu olho com essas cores aqui. Gente, é maravilhosa. Linda. Eu amei várias cores que dá para fazer vários looks, né? Vários makes maravilhosos para o dia e para a noite também. Ah, gente. Comprei também isso na feira de Bolunha. Eu comprei essa paleta linda, maravilhosa da E-Block. Linda, gente. Vocês não tem noção. Vou abrir aqui para vocês verem. Eu já usei porque eu sou dessa. Ela é assim. Certo. Aí você abre. Porque, gente, eu sou dessas que eu tenho dificuldade de abrir as coisas. Ela é assim. Olha que paleta linda e maravilhosa. The best. Olha que coisa linda. Vamos brilhar, né, minha gente? Que agora a moda, né? Tá muito, muito brilho. Pele iluminada, olho iluminado. E vamos ser purpurina, né, gente? Sempre também da Inglot. Eu comprei também esses dois Duraline. Linda e maravilhosa. Olha esse Duraline aqui. Eu já tenho porque o meu já está quase acabando. E eu comprei logo dois porque eu sou dessas. Tá bom, bebê? Olha aqui. É assim, transparente, o vidrinho. E eu comprei dois porque estava muito baratíssimo. E a primeira vez que eu conheci esse produtinho aqui foi lá em Fortaleza, no Brasil. E estava o olho da cara. Eu comprei muito, muito, muito caro. Aí eu comprei o Eyeline. Dois Eyelines. Né? Que é aquele Eyeline babadeira dos maquiadores que usam. Eu comprei um marrom. Certo? Que eu sou dessas. E o outro... Deixa eu ver se esse aqui foi o preto. E esse é o preto, minha gente. O Eyeline em gel, né? O delineador em gel babadeira. É dura, dura, dura. Muito. Eu comprei um marrom e um preto. Eu acho que eu comprei... Deixa eu ver. Ah, eu comprei também um pigmento da Inglot também. Vou mostrar aqui pra vocês. Essa é a numeração 86. Certo? Olha que lindo, minha gente. Vou abrir aqui pra vocês, pra vocês verem. Olha. Gente, babadeira. Babadeira. Não vou coisar não, você não vai sujar a minha irmã. Eu tive que me levantar pra ir lavar a mão. Eu fico agoniada. Sentir coisas na minha mão. Fico doidinha, doidinha, doidinha da pedra. Olha esse outro aqui. Gente, ele é muito lindo. Ele é... Olha que cor linda. Não sei se dá pra vocês... Gente, ele é muito lindo. Eu não vou coisar não, tô radice. Eu fico agoniada, eu tenho que me levantar. Quando eu for fazer um tutorial de make, aí eu vou fazer pra vocês verem. Oi, ainda foi cair aqui, passada. Passada. Ai, ai, ó. Dá pra ver direito, né? Comprei mais outro também. Essa... Ah. Esse aqui é 22. Comprei 86. E esse aqui é o 123. Agora, esse aqui é do babado, viu, gente? Vou mostrar logo aqui. Olha esse aqui. Olha aí, ó, gente. Lindo, lindo, lindo. Esse é... Eu comprei tudo por puxar por dourado. Muito bonito, muito babadeira. E comprei esse iluminador. Aqui, veio aqui dentro da caixinha, porque eu tô abrindo aqui pra vocês pra fazer mais rápido. Olha que iluminador escândalo. Olha que iluminador escândalo. Vou passar aqui pra vocês verem. Olha que iluminador escândalo. Não sei se dá pra vocês verem. Ai, gente. Ai, vamos... Vou mostrar essas coisas aqui. Olha aí, ó. Gente, é muito lindo. Olha aí, ó. Olha que lindo, gente. Espero que você esteja dando pra ver. Muito, muito lindo, 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 lindo de morrer. Né? E isso foi da Inglot. E comprei na MAC. É... Deixa eu ver aqui. Eu comprei... É... Uns blanches, né? Aqueles que você faz personalizado. Que agora não me vem o nome. Eu comprei... Essa cor aqui. Bixi. Gente, eu não me lembro. Eu não sei falar em inglês. Ok. Comprei essa cozinha. Comprei essa outra cor aqui. Ai, gente. Eu vou tirar daqui. E vocês vão... Eu vou mostrar pra vocês o nome. Ô, coisa difícil. Essa cor. Bem opaco. Porém, esse nome. Ó. Esse outro. Sim, já é brilhosozinho. Esse nome. Ele é o Ar 46. E esse outro é... Ah, esse outro aqui que eu já mostrei pra vocês. Foram esses que eu comprei. E mais o... Pantyport. Eu não sei como é que se fala, gente. Esse da MAC. Que é assim. Prolangue é Pantyport. Da MAC. Da MAC. 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 Como vocês quiserem. Ai, gente. Não dá pra... Foca. Não foca. Não foca. Não foca. Não foca. Foram essa, gente. As minhas comprinhas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Mais uma vez. Clica aí pra Belzita. Se inscreve aqui no canal. Tá bom? Dá aquele curtir. Né? Mais uma vez. E... Um grande beijo. Fique com Deus. E... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.